Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, gente, o vídeo de hoje é como vocês estão vendo aí no título, né? Que hoje é a minha rotina noturna, né? Com a pele. A gente vai fazer um skincare hoje. E, gente, ultimamente tem aparecido algumas alergias no meu rosto, olha. Tá vendo aqui? Olhando assim, parece que tem uma espinha, mas eu acho que não é. Não sei dizer. Se for espinha, ele tá bem diferente. De vez em quando aparece, assim, no meu rosto. Ó, eu acredito também tenha sido do frio, porque minha pele tem se irritado muito fácil, gente. Quem tem pele, vamos dizer assim, quem tem pele oleosa, é de um jeito. Quem tem pele oleosa não costuma ser sensível. Quem tem pele seca, costuma ser sensível e costuma até machucar um pouco mais. Aí vocês se perguntam, tá, minha irmã? Você não tem a pele oleosa, assim, gente? Eu tenho pele, no caso, mista, né? Então, minha pele tá ficando um pouquinho mais seca. E eu tenho percebido que tá muito sensível, sabe? Tá dando uma... Deu umas bolinhas pequenininhas, porém, eu fui tu cutucar, ó. Como é que ficou, ó? Tá vendo? Não tem cara de espinha, né? Acho que se eu fizesse na pele toda, vai ficar assim. Fica umas bolinhas pequenininhas, assim, sabe? Eu não sei, gente. Mas eu quero aproveitar a noite de hoje pra tá fazendo com vocês um teste, né? Com alguns produtinhos novos que eu trouxe pra apresentar pra vocês, né? No caso, uns três produtinhos aqui, né? São quatro. Só que tem um que eu não vou usar hoje, que é essa água micelar aqui. Da Incare. Ó. Isacare. Que é uma água micelar comum, tá? Pra todo tipo de pele. Mas na próxima eu vou estar falando dela pra vocês, tá? Mas hoje, gente, eu vou estar fazendo um detox na minha pele. Tô precisando. E te falar, eu tenho percebido que nesse frio, a minha pele toda fica parecendo isso aqui. Fica irritada, fica coçando. Então, eu não sei bem o que tá acontecendo. Porém, teve um dia que deu uma mancha, assim, mas saiu. Porque eu cuidei da pele, aí saiu, tá? Botei esse lacinho aqui pra poder ajudar. O que eu vou começar fazendo, gente? Peguei um potinho desse, tá? Vou botar um pouquinho no pote. Essa argila aqui rosa, tá? Que eu vou estar falando um pouquinho dela pra vocês. Então, gente, por que eu tô usando essa argila rosa, né? Ela devolve a saúde da pele, né? Já cuida das linhas de expressões, né? Se você tiver com uma pele cansada ou até irritada, né? Eu recomendo muito essa argila rosa. É uma rosinha clarinha, né? E ela é muito boa, gente. Só que, independente da cor, dependendo da marca, pode ter uma outra função. Então, é bom vocês lerem, tá? Ó, eu vou botar bem pouquinho. Você pode misturar com água fervida, né? Claro que você não vai botar quente, né? E eu digo, no caso, se for... Se a água não for filtrada, tá? Entendeu? Se a água não for filtrada, é bom ferver a água antes, se não tiver água filtrada. Mas eu recomendo você usar ou soro, que vai ser meu caso agora. Vou usar com soro. Ou com uma água termal, tá bom? Tá bom? Aí eu vou utilizar um pincel desse aqui, língua de gato, tá? Vou botar no potinho. É bem pouquinho, tá, gente? Acho que eu botei muito. Por isso que eu quero arrumar logo um potinho pra colocar essa argila aqui, ó. Porque assim é difícil, né, gente? Manusear, né? Acho que agora tá bom. Cuida pra não derramar aqui na cama, né? Pra vocês verem como é que ficou feio isso aqui na minha pele, ó. Mas some rápido, seca, tá, gente? Eu costumo dizer pra vocês que eu não costumo ficar com mancha muito tempo na pele. Graças a Deus, né? Vou botar um pouquinho. Você vai mexendo. Fazer uma pastinha. Tá? Eu recomendo vocês botar bem aos poucos pra não ficar muito ralo também, nem muito grossa, né? Ó. Aos pouquinhos eu vou colocando. Ó. Ah, gente, esqueci de falar pra vocês. Eu usei esse sabonete líquido aqui, ó, da Make Out, tá? Só não mostrei pra vocês porque eu tava no banho também, né? E vou deixar aqui na descrição, gente, que eu lavei meu cabelo, ó. Tá molhado, né? E eu mostrei os produtinhos pra vocês nesse vlog que eu deixei aqui na descrição, tá bom? É uma continuação, gente? A gente grava mais de um vídeo por dia, né? Às vezes, quando dá, né? Nunca usei, gente, dessa cor. E ajuda muito, gente, em questão da pele. Tá cansada, entendeu? Contém colágeno. Antes de vocês comprarem... Antes de vocês comprarem, vocês veem a função delas, tá? Se vocês ouvirem no fundo algum barulho... É a Karen assistindo... Os vídeos dela. Os vídeos de criança, sabe? É ficar rindo. É bem diferente, gente, das outras argilas que eu costumo usar. Como eu já ia testar... Eu ia testar já esse produto... Eu resolvi testar agora com vocês porque... Minha pele tá muito ruim. Com esse sentido que eu falei pra vocês. E dói pra caramba, gente, isso aqui. Eu desconfio que é por causa do frio, sim. Uma alergia, sim, sabe por causa do frio. Porque... Porque... Minha pele tá ficando mais seca. E tá ficando, assim... Sensível. Você fica cheio de bolinha, sabe? A espinha é bem diferente. Então eu vou tá esperando um pouquinho, tá? Dependendo do que você quer. Dependendo do teu tipo de produto que você usar, né? Então eu vou deixar aqui um tempinho pra não ficar muito longo, tá bom? Olha como é que já tá secando. Tá vendo essa área que tá demorando secar mais? É a parte que ainda tá oleosa, tá vendo? Ó. As áreas que tá mais oleosa. Pra vocês verem, gente, como que é uma pele mista. Né? Na outro tratamento que eu fiz, tava demorando muito pra secar aqui assim, ó. Né? E aqui tem uns pontos ainda que tá oleoso, tá? Eu lavei a pele, sim. Mas os cuidados vão ter que ser dobrados com a minha pele em questão da hidratação. Né? E vou mostrar pra vocês como que retira. Ou você usa o demaquilante, que você tem em casa. Pode ser até uma água micelar também. Né? Com um lenço. Né? Mas o que vai facilitar a minha vida agora, né? Na hora de lavar a minha pele. Eu vou usar um borrifador com água. Vou espirrar. Vou tirar o grosso, né? Da pele. A parte que tá muito produto. E depois vou lavar ele. O rosto. Até sair tudo, tá bom? E daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Gente, já voltei. Né? Nossa, eu amei o resultado. E confesso pra vocês que eu vou... Vai ser um produto que eu vou usar muito no verão, tá? Porque deixa a pele bem sequinha. E pra você que tem a pele mista, igual a minha, eu recomendo não usar direto. Tá? Porque a pele fica bem sequinha, gente. Apaixonada. E eu achei super bom eu ter usado agora. Porque pra dar uma secada. Pode ver que até deu uma escurecida, gente. Ó. Como que tá feio. Mas isso aqui sobe rápido, tá? Porque eu percebi que deu uma secadinha já. Então, vai ser uma coisa, cara, que eu vou testar. Vou ter que testar isso no verão. Que eu acho que quando minha pele estiver super oleosa, vai me ajudar muito, gente. É muito top esse produto. Muito. Eu usei bem pouquinho, gente. Nossa, fiquei apaixonada. Por essa argila. Eu tenho até que guardar a embalagem. Porque eu falei pra vocês, né? Independente da cor. Pode ser que mude a função, tá? Dependendo do que vocês usarem. O que eu vou usar agora? Eu vou estar testando agora. Essa água micelar. Que é da mesma marca, tá? Isacare. Ó. Gente. Até absorvente dessa marca eu comprei. Gostei. Comprei. Um creme de nutrição pro cabelo dessa marca. Tô gostando muito dessa marca, tá, gente? É bem em conta também o produto. Ah, vou falar pra vocês. É uma água micelar detox, tá? É a segunda vez que eu tô usando ele agora. Eu gostei muito. Tá? Tem que agitar bem na hora de usar. Passar mais um pouquinho. Um pouquinho. Tem que agita, né? Tem que agitar bem. Obrigado por assistir Então gente, agora que eu vou fazer a pele estar sequinha O que eu vou estar usando? Um cero, tá? Hidratante Eu comprei esse aqui da Max Love Ele tem ácido Por isso que ele é um produto noturno A gente não pode usar de forma alguma de dia Tem ácido Ácido Iurônico Acho que é assim que fala Vitamina E Aminoácido De beterraba Niacinamida E colágeno Então são os produtos que Renovam a pele e auxiliam na redução De linhas de expressões Ou seja, produto noturno Tá gente? Então não dá pra usar de dia Não dá pra substituir, tá? Eu amei a embalagem, olha Ele é um cero hidratante Tá? Um cero primer hidratante E eu vou estar usando ele aqui com vocês, tá? Vem esse conta-gota Ó É a segunda vez, tá gente? Que eu já fiz um teste do produto, tá? Ó Amei, gente Essa embalagem Perfeita Como eu falei pra vocês Ele é da Maxi Love, tá? Uma marca que eu gosto bastante E contém colágeno, né gente? Já vamos cuidando da linha de expressão Me diz aí, gente Nos comentários Hoje eu não vou fazer Uma palavra-chave Pra quem assiste até o final Mas Vou fazer uma interação aqui com vocês Nos comentários Tá bom? Quantos anos vocês acham que eu tenho? Claro que se tiver alguma amiga de plantão aí Também não vale também falar, né? Só bota uns risos assim Que já sabe a minha idade Mas quem não me conhece mesmo Assim, coloca aí nos comentários Quantos anos vocês acham que eu tenho? Agora eu tô Secando um pouquinho esse produto Tá? Como ele é um cero hidratante Eu não vou estar usando o hidratante agora Pra não misturar muito produto E são produtos que eu tô fazendo teste também Então Não é muito bom misturar, né? Já tá bom, né? E esse foi Os meus cuidados noturnos, gente Me diz aí Como que é o de vocês Se vocês têm Algum produtinho pra me indicar Ou até mesmo Uma pergunta pra fazer, né? Eu sei que tá horrível isso aqui Mas a gente tem que mostrar a realidade Né? Nesse frio Tá sendo bem difícil pra mim Porque eu tô tendo Muitos tipos de alergia, sabe? Não, gente Eu juro pra vocês Não só No rosto Até na perna mesmo Sabe? Minha pele parece que tá ficando Bem ressecada e tudo mais Mas é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas Que eu passei pra vocês E Um beijo Um beijo pra vocês Um abraço forte E Até a próxima resenha